Gente, olha só, mudando de assunto agora, vamos falando de um assunto sério, porque ontem, conforme nós falamos aqui, foi o julgamento do acusado de matar a professora Ângela Jorge, o assassino de matar a professora em 2019. Ele enfrentou o júri popular ontem no fórum aqui de Três Lagoas e ele pegou 26 anos de prisão. A Day Oliveira esteve lá e acompanhou como foi o julgamento. Carlos Roberto Felipe, conhecido como Buturu, de 61 anos, assassinou a professora e ex-diretora Ângela Maria Jorge, de 62 anos, na noite do dia 29 de novembro de 2019. O crime aconteceu na rua Generoso Siqueira, na região central da cidade, quando ela saía de um baile da terceira idade. Na época, segundo relatos de testemunhas, quando Ângela saía do baile, ela avistou o ex e pediu que um primo a levasse para casa. Foi quando Carlos saiu do veículo em que estava, pediu para que Ângela fosse embora com ele e, quando ela negou, ele sacou a arma calibre .32 e atirou nela. Carlos disparou dois tiros no tórax da ex-namorada por não aceitar o fim do relacionamento e, depois, deu um tiro no ouvido, porém, não teve sequelas graves. Nos dois últimos anos, Carlos aguardava o julgamento na prisão. O réu Carlos Roberto Felipe, de 61 anos, foi condenado por unanimidade à prisão pelo período de 26 anos, 4 meses e 10 dias, pelo crime doloso que ceifou a vida da ex-diretora Ângela Maria Jorge, de 62 anos. A sessão de julgamento teve uma duração de 6 horas e 56 minutos, aqui na primeira vara criminal de Três Lagoas. Na época, Carlos deixou uma carta expressando que não aceitava o fim do relacionamento e que o assassinato era por amor. O juiz da primeira vara criminal do Fórum de Três Lagoas, doutor Rodrigo Pedrini, esteve à frente da sessão de julgamento. O promotor de justiça, Luciano Lara Leite, trabalhou na acusação do réu. E, na defesa, esteve o defensor público, doutor Eduardo Cavicchioli Modoni. Carlos Roberto foi condenado por homicídio triplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo.